Dorival Caíme Dorival Caíme Planta, flor irmã da bandeira A minha esquina é verde e amarela feito a bananeira Moro, cobra, espelho, esmeralda No terço esplêndido a floresta em calda manjedourada Lavar água, sete quedas Chama, cobra de ferro, oxumar É homem e mulher da cama Chama 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 Levanta louças Oxumara, dança em teu mar de lama Durival Caíme falou pra Oxumara Silas Toimba a companhia O céu abraça a terra Desacorria na Bahia Durival Caíme falou pra Oxumara Silas Toimba a companhia O céu abraça a terra Desacorria na Bahia Vedemos quê? Portada dos barras Silas Toimba a companhia Silas Toimba a companhia Fui em Barcaí e me falou pra o sul Silas do Rio, a companhia O céu, a praça, a terra Desagorriu na Bahia Desagorriu na Bahia